Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao asséduas e companhia. Apresento hoje então aqui uma assédua interessante, uma assédua de 100 cruzados novos, né? Observe aí o Banco Central do Brasil, observe a numeração da assédua, né? Quem assina aqui é o Maurício da Nóbrega e o Vandico Buque, né? Essas duas assinaturas são assinaturas interessantes. Observe a numeração da assédua, né? Temos então aí nossa Cecília Meirelles, né? Já que foi jornalista, pintora, escritora, professora, enfim... dominava muito bem as artes. Está ali o feio de segurança. E serve então aqui, nós temos aí uma homenagem à Cecília, né? Uma criança dos seus livros, né? Seus contos, né? Cecília nasce em 1989 e faleceu em 1992. Ela é uma... Como poeta, ela se destacou um pouco mais, né? Mas ela já fez vários temas literários, né? Ela é uma escritora e tanto. Temos aqui então uma justa homenagem à nossa Cecília Meirelles. Essa aqui é uma assédua muito importante, muito, muito bela. Uma flor de estampa. Espero que vocês estejam gostando aí do tema do meu canal. Escrevam-se. Tem muita coisa interessante para mostrar para vocês. Desde já, o meu muito obrigado. E fiquem todos com Deus.